E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Nós estamos iniciando mais um episódio aqui da série dos colonos. Hoje tá eu, o Renzão, o Renzão. E aí, mano? Esse bonezão do Farmer aí, pai. E aí, moreu, de boa? Ah, de boa, cara. Galera, vocês estão vendo, mano, duas máquinas aqui, duas Super SLC 6200, uma Turbo, uma simples. E adivinha o que vai rolar hoje, mano? Super Safra, cara, é isso mesmo, galera. A gente vai fazer uma Super Safra. Tô pegando aqui meu novo caminhão. Olha só, galera, comprei a Muriçoca, mano. Consegui comprar um Mercedão. Foi um 1113 toquinho, cara. Bonitão, interculado. Olha o intercúleo do bichão. Sério, é louco o tamanho da bicha, mano? Grandinho, pai. Vou levar ele aqui pro meu campo. O granel dele não é tão grande, galera. Então, talvez a gente vai ter um pouquinho de problema aí no transporte. Mas acho que nada que a gente não consiga resolver, né, Renzão? Acho que tudo dá certo, mano. Sim. Tá bom. Todo mundo de caminhão novo, né, bicho? Sério, é louco. Agora tá os colonais aqui. Tá virando playboy, pô. Tá louco, mano. O Renzão, galera, ele comprou um 1620 vermelhão. Daqui a pouco eu até passo lá pra mostrar pra vocês, mano. Mas você é louco. Tá todo mundo bem aqui, viu, galera? A gente conseguiu dar uma estabilizada bacana financeiramente falando aqui no servidor agora. Só que, digamos que agora chegou a parte mais difícil de todas, né, mano? Exatamente. Agora complicou, velho. Sabe por quê, galera? Com a altura que o cara tá indo com o manejo da colhadeira aqui, eu tô ficando louco, mano. Vem aqui, abaixa. Aê, beleza. Tô colhendo aveia, viu, no meu campo, rapaziada. Fazendo uma safrinha de aveia aqui. Pra variar, acho que eu não me dei muito bem, né? Não me dei muito bem, não. Nossa, Ryan, não tenho sódio plantando aveia, hein, cara? Caramba, mano. Eu já desisti dela. Vocês venderam bem soja? Soja não. Eu estou queima. Ah, pode crer, velho. Caramba, o Junão e o Renzão, galera, tava colhendo soja. Só que eu acho que, pelo jeito que eles estavam falando aí, ninguém colheu nada bem, né? A gente tá meio num dilema complicado aqui. Tá tenso, cara. Eu nunca mais peguei preço de aveia bom, mano. Fala pra você, velho. Sim. Tá osso. Mas ia ser oitado se eu não tinha chovido, velho. Tava mil e oitocentos soja. Nossa, verdade, mano. Galera, deu um pedágio aqui, velho. Deu um pedágio no servidor cabuloso. O Renzão pegou, perdeu a... Não conseguiu colher, né? No tempo que o preço tava bom. E agora a galera tá estocando soja, cara. Nossa, eu também posicionei o 118 aqui num lugar que eu vou falar pra você, velho. Você é doido, cara. Vamos comprar bazuca, Renzão. Isso que eu tô vendo, mano. Tendo tirar toda hora meus veículos do campo aqui. Tá tenso, mano. Tá osso. Estou tentando comprar um trator, uma bazuca. Seria bom também. E uma plantadeira ainda. Pê, o Renzão tá quente, hein? Na verdade, galera, eu vou começar a minha fase de upgrade aqui da fazenda para o porte médio-alto, né, cara? Então eu vou começar a comprar uma maquinária um pouquinho maior, né? Querendo ou não, minha colhedeira é uma colhedeira de tamanho razoável. O problema é que, tipo, é só minha colhedeira, cara. Eu não tenho mais nada, tipo, de um porte um pouco maior, né? O 118 tá ali pra puxar nove linhas, né? E, tipo, não passa muito daquilo ali, né, mano? Não dá pra exagerar de plantadeira, né? A gente tá cheio de modi aqui que tão pesando tudo o maquinário. Tinha um pouco mais ser a lista. E, véi, plantadeira tá pesado, bicho. Plantadeira, subsurradora, essas coisas não tá dando pra brincar em serviço, não, mano. Dá uma levantadinha aqui que ele tá meio alto, mano. Meio baixo, aliás. Pronto, fechou, mano. É, galera, mano, o próximo investimento que eu vou fazer aqui na fazenda, talvez entre no próximo episódio, não sei. É o Massa e Ferguson 292. Vamos comprar um tratorzão da Massa aí. Eu testei ele com o banco, mano, na live de ontem. E, meu amigo, cara, que Massaizão top. Galera, o bicho é bem forte, mano. Eu vou colocar ele com pneu fino, que eu vou comprar um tanque de pulverizar, né? Talvez, talvez sim, talvez não. A gente vai habilitar as ervas daninhas, não sabemos ainda. Mas, aí a gente vai precisar de um tanque de fertilizar. Galera, é o seguinte, ó. Vai deixando o seu like aí no vídeo, cara. Vai deixando a sua inscrição também. Se você não é membro, já escorrega o membro, mano. Tem o save game dos colonos disponíveis aí para os membros do canal, cara. Alguns dos mods que a gente utiliza aqui. Inclusive, esse mapa tá disponível lá para os membros. Então, dá aquela conferida lá na comunidade, você é membro. E vamos que vamos, mano, fazer essa safra cabulosa, hein, velho. E vamos, mano, fazer essa safra cabulosa, hein, velho. E vamos, mano, fazer essa safra cabulosa. E vamos, mano, fazer essa safra cabulosa. tá quase cheio, mano. Falta mais algumas descarregadas nossas ali e o bichão já enche. Ele não tem tanta capacidade assim, né? Porque é um caminhão toco, né? Não é um trucado, então o granel dele é um pouquinho menor, mas já é bem top. Orenzão, mano, eu nem vi a estimativa de produtividade do nosso campo, cara. Eu quero até ver, velho. Quanto que tá dando aqui? 36 mil litros, mano. Isso no campo original, hein, cara? Só que o nosso campo tá aumentado. Tem uns teteco a mais eu acho que vai render uns 50 mil litros de aveia, viu, cara? Pois é, mano. 50 mil litros de aveia não vai pagar o que eu ganhava plantando uma cultura boa no meu campo antigo, no campo 3. Tô nem zoando, cara. Caramba, galera, o aveia... Meu pai, a pior cultura pra se plantar que eu já vi, mano. Eu vou fazer o seguinte, galera, vou fazer uma parada aqui. Como eu tive que vender meu carretão de trator, eu não vou conseguir estocar tudo isso aqui. Então eu vou pegar, vou vender um caminhão e o resto que eu colher, eu acho que já cabe dentro do outro caminhão, vai, tipo, dá duas cargas, digamos assim, no mercedão. Então a segunda carga eu vou estocar e essa primeira eu vou vender pela bagatela de 1.085, simplesmente pra fazer o dinheiro entrar e abrir espaço pro que eu vou... Enfim, que eu vou continuar colhendo, né, pro restante da safra, né, mano? Acho que vai ser o jeito. E o dinheiro que a gente for ganhando eu vou guardando em busca de comprar um trator novo, né? Eu vou trocar o Valmetinho 88 num outro trator, porque eu acho que o Valmetinho 88, galera, ele não vai dar conta do chiclete ali de puxar um tancão de 2.000 litros, né, com pneu fino. Ele anda sofrendo bastante aqui no campo. Quando a gente coloca aqui na terra, patinando e tudo mais, eu acho que ele tá faltando tração, né, Exão? Não sei se o seu também tá com esse problema aí, mano, mas o meu tá, velho. O meu tá deliciado também, depende do lugar do campo que tem um pouquinho de madeira, ele vai apanhar bastante. Então, cara, o meu trago pra esse campo aqui, que ele, tipo, o campo aqui, galera, esse campo nosso, você pode ver que eu tô descendo, ele é meio envezado, assim. Então, tipo, ali em cima ele trabalha bem, pegou a descida, nossa, dona, ó. Maravilha, cara. Só que quando pega a subida nas duas pontas, mermão... Deixa a desejar, cara. Fica feio o negócio, velho. O negócio é complicado. Deixa eu passar fazendo a cabeceira aqui. Eu acho que... O Ryan já vai descarregar aquela que tá descendo ali também, não vai? Ou ainda tem... Essa aqui eu vou descarregar, essa aqui eu tô aqui em cima. Beleza. Mas, e você, cara, quais são os seus planos aqui de maquinária aqui pro colono? Você tem alguma coisa em mente aí que você tá querendo fazer uma troca? Como é que é? Eu acho que agora uma... Tava vendo aí, eu acho que uma das próximas eu vou pegar mais agora uma colherdeira, uma TC-57, por aí, eu acho. Ah, pode crer, mano. A 57 é uma bela máquina. Inclusive, quem sabe eu, um pouco mais pra frente, também vou atrás de uma 57, galera. É... Minha safra já tá começando a demorar um pouquinho, né, mano? O pessoal todo tem duas máquinas aí, só eu tô com uma, né? Apesar da minha ser a maior. Mas, é... Uma não vale duas, nesse caso aqui da minha, né, velho? Então, vou ter que arrumar uma outra máquina pra dar um help aí pra gente, né? Isso também ajuda se, por exemplo, a comprar um outro campo, aumentar a minha área, duas máquinas já, pô, já daria conta já, né? Pensando assim no futuro, bem, bem distante, né, mano? Ficou tenso o bagulho aqui, isso é louco, cara? É. Isso aqui ficou cabuloso, hein? Escosta aqui, 4 mil litrinhos. Mano, eu vou dar um rolê na sua fazenda, do Renazão, posso? De lá, sim. Eu quero ver seu 1620, mano. Vou invadir a fazenda do Renazão no café aqui, mano. O cara é o barão do café, velho. Isso é louco, mano. O bichão... Olha o 1620 do Renazão. Esse cara aqui que eu queria vir, galera. Bom, eu e o Junão, a gente é um cara da humilde ali, pá, né, mano? Ah, aquela coisa, né, mano? Aí chega o Magnata, Ryanzão, cabuloso, dois campos aí, pá, mano. Vindo quente aí pra fazenda em 2020, velho. O cara chega aqui de Mercedes, deu um 1620, parceiro. Olha isso aqui, mano. Você tá louco, galera. Trucadão, viu, mano? Você gastou quanto nesse caminhão, doido? Se eu não me engano, tudo foi um 180 pra mais. Quase... Eu acho que foi uns 200 mil, né, que foi 150 só no caminhão, fora a carroceria, né, mano? É, foi 200 e poucos mil. Foi 200 e tantos mil, galera. Olha o interiorzão do bichão, mano. Pô, Renazão, esse interior cinza no vermelhão aqui não foi de melhor, hein, velho? Foi melhor combinação, não, mano. Tem um ronco da hora? Tem na internet. Tem. Ah, mesmo ronco do 1113, pô. Achei que tinha um escapezão direto, cabuloso ali, mano. Você também quebrou o retrocedor do caminhão, né? Você é louco, mano. Olha, cheio da sódio, que eles vão levar embora, mano. Tá louco, velho. Ó, buzinona dele, é brabo, ó. Descornetona ali em cima. Você tá doido, mano. Falou pra você, velho. Vou voltar pro meu 1113, que o bicho é magnata, cara. Não é nem pra brincar com ele. Eu tô enrolado, Renazão. Não sei se você reparou, mas eu vou ter que sentar e colocar o cara no meu campo, cara. Sim, não tinha uma olhada aí. Tô na roça, mano. Muito trampo, velho. Subi no mercedão ali, eu ia ver quanto que já tinha nele. Esqueci. Mosquei de novo, mais uma vez, né, cara? Ih, Murilo, hein, mano? Aí você tá bem na fita, hein, cara? Tipo uma carga, hein, Renaz? Acho que agora o bicho enche, hein, velho? É, agora até 25. Eu mando descarregar aqui a minha também. É, tua colhedeira aí descarrega, mano. Por exemplo, mano, tem que abrir a chapinha ali do granel, se não descarrega rápido, não. Eita. Deu nem tempo de descarregar. Ah, agora foi. Tava indo não, doido. Agora acabou. Agora lascou, cara. Vou colocar o... Coloca ele aí nesse sentido. Vou colocar 59 subindo e eu vou dar um rolê lá na padoca, rapaz. Agora ela vai sentar o aço aqui no mercedão, hein? Meu Deus do céu, cara. 30 por hora ali, olha lá. Aperta o cinto aí, que agora é perigoso, mano. Burilão no volante, não vai dar bom, não. Passou uma lona, né, rapaziada? Botei uma lona na da guerra aqui, né? Porque é guerra, rapaz, na estrada. E, ó, sentar ali o aço, cara. Bichinho amarelo até por dente, mano. Isso é louco, meu 11.13 aqui é o mais chavoso do farm, mano. Não tem ninguém pra competir com o meu 11.13, mano. Certeza. O retrovisor dele também funciona, viu, gente? Ficou bem legal o retrovisor do seu. Vou sair rasgando lá. E, ó, quem duvidou aí, cara, nós estamos com quantos? 50 por hora, mano. Eu tenho que olhar pro lado, porque a minha física tá bem em cima da velocidade, mano, ó. Murilão e inteligência, né, mano? Só progresso, velho. E agora? Pra onde é que eu vou lá pra padaria, mano? Se eu for reto aqui, eu saio... Pô, eu não sei nem onde eu tô, mano. Achei. Meu careco. Ah, vamos dar uma volta aí, né? Passear por que não, né, cara? Não, o Mercedão não dá pra pegar terra, não, velho. Pegou terra, ele é tola, mano. Tocamos aqui, carregado ainda, cê é louco, mano. Encostei na terra e patina igual, mano. Ó, enfim, cê é louco. Pneu do Stock Car na lama, mano. Do mesmo jeito. Vou beirando o rio, né, torcer pra não largar, né? Se fosse o Renzão, nessa hora eu já tava dentro do rio lá, mergulhando. Ou não, porque o bicho é cagado, ele bate na árvore lá e fica parado, mano. E o Renzão, mano, duas vezes já, hein, bicho? Deus tá protegendo isso aí, hein, cara? Tá maluco, mano. Bom, rapaziada, como eu disse pra vocês, essa safra não conta, né, mano? Praticamente tá inválida aí, mano. Só se deu uma grande demanda de aveia de novo, né, mano? Agora há pouco deu grande demanda de aveia, ninguém tinha aveia. E é isso, né, mano? Já viu o tempo só. Ô, Renzão, mano, fala pra mim, cara. Quantas vezes eu falei que eu nunca mais ia plantar aveia? Acho que foi umas três, já. Umas três, né? E toda vez eu planto, né, cara? É. E toda vez eu planto, mano. Não tem uma vez, galera. Eu tô falando pra vocês, galera. Eu tô falando, eu não tenho sorte com a aveia. Vocês falam pra plantar. Mãe, planta aveia. Vai lá, cara. Aí, ó o que dá, mano. Vender aveia é bilão. Não tô ganhando nada. Aveia é top, mano. A gente vendeu uns 1.200, ali 1.300, cara. Acima de sair, tipo, é pedir muito, né? Mano, nem peço muito, velho. Que não é como. Não vai. Mas tá top, mano. Vocês curtiram o Mercedão, rapaziada? Ximbala o Mercedão, hein? Cê é louco, mano. Cê gostou, cara, do bichão aí? Não esqueça de dar aquele tapa no dedão, rapaziada. Cê ajuda muito deixando like no vídeo, cara. Se inscrevendo no canal, cê não tem nem ideia do quanto cê nos ajuda. E mandando membrão, mano. Cê é louco, velho. Aí stonks, mano. Aí stonks demais, mano. Lembrando, tem vídeo todos os dias. Aí, rapaziada. Às 8 da manhã e às 6 da tarde. E à noite nós estamos fazendo live às 20 horas lá na The Live. O link está na descrição pra você nos acompanhar, cara. Só cola lá. Que a gente tá ao vivo nos colantes todos os dias, hein, mano. Quero ver todo mundo colando colante lá hoje. Internet ontem dá uma trollada. Aí, cês, mano. Todo mundo levanta a mão e faz igual aquela de Inkidama do Goku aí, velho. Pra internet não trollar. Porque senão a gente tá ferrado, mano. Mas acho que não dá nada, não. Galera, então é o seguinte. Nós vamos finalizando esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. Espero que vocês estejam curtindo essa ideia da Timelapse no meio do vídeo. Se vocês estiverem gostando, eu consigo trazer com um pouco mais de frequência. Então deixa nos comentários aí que é extremamente importante. E, velho. 6 da tarde a gente tá de volta. Vamos ver se a gente consegue trazer alguma novidade aí. Tinho de colonos, mano. Cê é louco. Tamo junto, galera. Escorrega o membro aí. E é nóis, hein. Falou, rapaziada.